Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de novo do Milley porque, cara, eu tô muito feliz com isso e o mais divertido, a parte mais divertida é ver a esquerda se contorcendo de dor por conta do Milley ter sido eleito lá na Argentina, né? Tá aqui, o Planalto diz que a culpa foi do FMI, foi o FMI que acabou elegendo o Milley, né? Vamos entender esse assunto aqui, porque é lógico que não, né? A culpa é da irresponsabilidade econômica da esquerda e o Lula tá seguindo a exata mesma receita aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Jalim Rabei, teratologista do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha que coisa, né? Eu sabia que o Planalto ia ficar preocupado com isso. Eu falei pra vocês, o Planalto Lula, né? O governo Lula. Por quê? Porque isso mostra o fim da onda rosa na América Latina, que começou exatamente com o Alberto Fernandes lá em 2019, ganhando na Argentina e trazendo de volta a esquerda. Vocês lembram desse processo, né? Esse processo, a América Latina toda brigou há muito tempo pra tentar tirar a esquerda do poder aqui. Aí, finalmente, o Paraguai conseguiu. Aí, depois, teve o Brasil que conseguiu. E depois, não sei mais quem conseguiu, começou a ter todo mundo a migrar pra direita, né? E aí, a esquerda ficou restrita a Venezuela, Nicarágua e Cuba, que já são casos patológicos, já são ditaduras abertas, né? E a esquerda ficou desesperada. A esquerda quer voltar ao poder a todo custo. E é o que eu falei, ficou desesperada pra tentar pegar o poder e conseguiu. A verdade é essa, né? Na maior parte dos países, inclusive aqui no Brasil, fazendo sabe-se lá o que, conseguiram voltar ao poder. Só que a expectativa deles é, voltando ao poder, a gente consegue controlar a coisa e voltar ao normal. Voltar ao que era antes. Só que não existe isso de voltar ao que era antes. Por quê? Porque você tem informação descentralizada e distribuída agora. É isso que mudou na realidade da política latino-americana. As pessoas conversam entre si, trocam ideias entre si, muito mais do que faziam antes. Não é que não fizessem isso antes. Lógico que já tinha o pessoal que discutia política antes. Mas era uma coisa controlada, era uma coisa menor. Hoje em dia, você criou na internet inúmeros fóruns de discussão. E é o que eu falo, a esquerda, ela fica preocupada com os grandes canais, com os grandes youtubers e coisa e tal. Cara, pode cortar tudo quanto é youtuber grande. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é o pessoal falando, é o boca a boca, é a conversa do ates, é o ates da família, é o pessoal discutindo esse tipo de situação. E isso é que está gerando essa diminuição do poder da esquerda. A esquerda sempre foi muito autoritária, sempre foi muito baseada em autoridade. Sem o apelo de autoridade, se falou no Jornal Nacional, então é verdade. Sem esse apelo de autoridade que está sumindo, a esquerda some também. Então, essa última eleição foi uma aberração, foi um suspiro do cisne. Foi o canto do cisne, que eles chamam, que é o cisne quando morre, ele só canta quando vai morrer. Enfim, foi o canto do cisne da esquerda essa última eleição, essa ondinha rosa. E a expectativa é que a América Latina retorne para a direita agora nos próximos anos. Será verdade isso? Eu não sei dizer. Eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer no futuro. Mas eu tenho essa expectativa, sim. Eu acho que isso pode acontecer. E a esquerda está tão preocupada justamente com esse negócio do Milley, porque ninguém esperava isso. Está todo mundo achando que o Milley ia ter uns 20% de voto, ia ficar ali em quarto, talvez quinto lugar na primária argentina. E aí, felizmente, mas muito felizmente mesmo, o Lula já está lendo errado a situação. Já está dizendo que a culpa é do FMI. Por quê? O que aconteceu? A Argentina quebrou. Vocês sabem, né? A Argentina resolveu aplicar todo o ideário da esquerda quando o Alberto Fernandes chegou. Aí teve a pandemia. O que eles fizeram? Dobraram a aposta. Não, trinca tudo. Para tudo. E coisa e tal. Quebrou a Argentina. Já não vinha bem. Já estava mal antes disso. Com mais esse negócio, quebrou completamente o país. E daí, qual foi a única saída que a Argentina teve? Foi recorrer ao FMI. Só que o FMI, é lógico, ele empresta dinheiro, mas empresta com condições que o país tem que cumprir. Tem que mexer, coisa e tal. Tem que mexer. É por isso que a esquerda não gosta do FMI. Porque essas condições, tipicamente, são condições liberalizantes. É menos controle do governo na economia. E a esquerda não gosta disso. A saída, eles acham que o governo controlar mais, né? Então, o Alberto Fernandes, mesmo contra a vontade dele, foi obrigado a contratar com o FMI. Resolveu alguma coisa? Não, não resolveu. Porque o problema central, que é a diminuição do tamanho do Estado, não foi contemplado nas medidas do FMI, né? Esse é o grande problema da Argentina. O Estado argentino é grande demais. Emprega um monte de gente, não gera valor nenhum para a sociedade em retorno, nenhum Estado gera, mas custa muito dinheiro, né? E a Argentina, com isso, tomou uma série de decisões erradas, como, por exemplo, ficar imprimindo dinheiro para bancar os funcionários públicos, proibir exportações. Mas proibir exportações é morte do país. É o que está levando aí ao desespero, né? Mas na cabeça do Lula, na cabeça da esquerda, não pode... Não, o Estado é o que salva as coisas, o Estado é o que resolve tudo. Então, não pode ter sido o Estado grande que foi o problema. O problema foi o FMI, que foi lá. O FMI ajudou, a gente já teria quebrado muito antes, se não fosse o FMI ajudando o Alberto Fernandes lá, né? Mas a visão do Lula é essa. Foi o FMI que sacaneou a economia argentina e que causou isso. Eu acho ótimo o Lula pensar isso, porque isso significa que ele vai cometer o mesmo erro aqui no Brasil. Vai quebrar a economia aqui no Brasil e, quem sabe, não dá margem para um candidato anarcocapitalista aqui no Brasil em 2026, né? O candidato que chega mais perto disso atualmente que a gente conhece é o Bolsonaro. Não tem dúvida nenhuma disso. Mas quem sabe não aparece outra pessoa, né? Enfim, o Milley está falando aqui que vai acabar com o kirchnerismo em 22 de outubro. 22 de outubro é a eleição lá na Argentina. Se ele conseguir, de fato, deixar os peronistas fora do segundo turno, vai ter sido um feito, viu? Eu vou te falar uma coisa, porque a Argentina está com essa praga do peronismo quase o tempo, tanto tempo quanto o Brasil está com a praga do petismo. Seria ótimo se ele conseguisse. Está muito longe para saber se vai conseguir. Vamos aguardar. O fato é que só essa vitória dele nas primárias já deu um nome enorme para o anarcocapitalismo, para o liberalismo e para a liberdade econômica como um todo, né? O Milley ganhou essas prévias lá, dizendo que ia privatizar as universidades públicas e o sistema de saúde. Você consegue imaginar isso aqui no Brasil? Um dia a gente vai chegar lá, um dia vai ter um candidato que vai falar eu vou privatizar tudo quanto é a universidade do Brasil, vai ser tudo pago. Tudo bem, pode dizer que vai dar voucher para quem é pobre para estudar, mas as universidades vão ser todas privadas. O SUS, vou acabar com o SUS inteiro. Fazer um modelo da Coreia do Sul, plano de saúde. O governo paga um plano de saúde para as pessoas, mas cada unidade de saúde é tudo unidade privada. Não tem nada estatal ali, justamente para você ter uma eficiência maior e acabar com o grande objetivo que é o SUS hoje, que é as licitações para ajudar o governo, né? Enfim, o Milley está bacana, está muito bonito esse negócio lá na Argentina. Eu me empolguei, vou ser sincero com vocês. Fiquei empolgado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.